Música Nós estamos de volta E pena que nós temos tão pouco tempo de nós orarmos A gente vai orar Nós vamos aqui orar por cada vida representada aqui A Maria fala que ela precisa de Deus Pois ela está afastada dos caminhos do Senhor Maria volta pra Jesus Jesus te ama Sabe o inimigo quer impedir você Mas agora você vai fazer uma decisão E falar eu vou pra casa do Senhor Você fala estou em dificuldades Você vai buscar Deus Deus vai te dar soluções Não é que a tua vida vai ser um mar de rosas Mas você vai ter paz Vai ter sabedoria, vai ter graça Em lidar com essas coisas Você vai ter vitória Então você vá pra casa do Senhor Maria Porque o Senhor tem um encontro com você hoje Hoje tem um momento muito especial Aqui na Congregação Canaã Aqui no Complexo Canaã Que você está convidada, tá bom? Pra você vir fazer parte desse momento Nós vamos orar aqui por você E vamos orar também pela Cristina Maciel Pela vida Pela vida da Inácia Orar também pela Alcimar Pereira Pela restauração do seu casamento Pela libertação da vida do Arivaldo E da Shirlene Vamos orar também pela saúde do João Da sua família A Rita Pelos vícios Desse jovem lá Jovens do coroado Pro Senhor libertá-los Pela Fátima Pelo seu filho Jab Pela Sandra Assiste o programa Vamos orar por você também Querida Deus te abençoe Nós vamos orar pelo Célio Pela sua família Pela Nazaré Vamos orar também pela Luzia O seu esposo está desempregado Nos sete meses E começou a trabalhar através da oração Aqui do Abrindo a Bíblia Glória a Deus Oração que você com certeza perseverou E Deus ouviu Amém? Isso aqui é um testemunho Glórias a Deus Vamos orar também pela família Da Maria Nilda Que o Senhor vem entrar com providência e salvação Pela família também da Maria Deusa Pela sua mãe que está lutando contra o câncer Rosinete Pela Marisete Pela também a Marli Que manda um abraço para as pastoras A Valdiza O Raimundo Estava Está desempregado Vamos orar também pela vida dele Sentimental Maria Vamos orar por você Maria de Fátima Pelo seu filho Denis Que está com depressão Porque o pai faleceu Nós vamos hoje orar por você Orar por essa família Orar pela Darcilene Pelas suas sobrinhas Valdeliza E Valdiza Pela sua sogra Normélia Valciclei Rejane Lucilene Vamos orar por você também Louvamos a Deus pela tua bênção Pelo teu milagre Gislane Pelo seu lar Mateus Vilma Pela Samira Pela vida do Cleber Pela vida do Mateus Figueira Vamos orar pela restauração Do casamento da Laura Vamos orar pela Rosana Pela gravidez de alto risco Para o Senhor abençoar Amém Nós vamos orar pela Iane Também Jane Pela sua vida Orar também pela Lindomar E pela Lourdes Pela vida do Laércio Que está doente Pai Em nome de Jesus São tantas vidas Mas tu conheces cada uma Senhor Tu conheces o fio de cabelo De cada um Tu sabes a dor de cada um Os casamentos Pai Que tu sabes que precisam Do teu toque Venha restaurar Senhor Com poder Lares Trazer vida Trazer amor Trazer paz Unidade Quebrar todo o mal Venha Senhor Restituir Senhor Na vida financeira Abrir portas de emprego Venha libertar Estes jovens Que estão usuários de drogas Ali pelas famílias do coroado Os jovens que estão ali Senhor Naquele lugar Eu me junto com a Rita Nesta intercessão Senhor Venha Senhor Libertar Senhor O Jabes Senhor Venha libertar Todos os filhos Cujas mães estão orando Aqui Senhor Te clamando Por libertação Senhor Tu és o Deus poderoso Tu és o nosso tesouro Venha estar Senhor Com os lares Venha estar Senhor Abrindo portas de emprego Senhor Venha estar curando Pai Hoje Essa Senhora Mãe Senhor Da Deusa Senhor Que está com câncer Senhor Venha tocar na vida dela Agora Venha Senhor Trazer cura e restauração Para os lares Para as vidas Nós te suplicamos Pai E nós te pedimos Pai Pela vida Senhor Do Mateus Da Senhora Baby Senhor Da Valdiza Senhor Da Maria de Fátima Pai Do Denis Consola o coração dele hoje Pai nós colocamos Nas Tuas mãos Em nome de Jesus Amém 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 Fique na paz de Deus Na graça Fique na presença do tesouro Deus te abençoe Até o nosso próximo programa Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau Fique na presença do tesouro